Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Bastidores da Agua 4x4, seu canal preferido de caminhonetes do Youtube, moçada Eu garanto, eu garanto Agora os mitos, bicheiros, tritonzeiros do canal vão ficar em polvorosa, moçada É isso aí Música Por que? Por que? Estou usando meu boné vermelho E o mais importante, olha o cenário, olha o cenário Mitsubishi Triton Outdoor 2021 É, entra aí, 2021 Quando eu vi a quilometragem da caminhonete eu até assustei Eu achei que fosse um trip, sabe? No odômetro ali, o trip A, trip B, que você marca distâncias de alguns lugares Muito bem, achei que fosse isso Não, moçada, essa caminhonete está realmente com 2.800 km 2.834, algo assim Menos de 3.000 km Netão, o que você vai fazer aí, netão? Não é revisão Aí os mitos, bicheiros vão tirar onda Tá vendo? A Mitsubishi não vai fazer revisão Vamos fazer instalação de acessório, moçada Sim, kit altura e kit conforto na Mitsubishi Triton Beleza? Mas só depois Só depois que você se inscrever no canal E dar like nesse vídeo Se inscreve no canal, dá essa moral pra gente aí Compartilha suas redes sociais Temos uma meta Fechar 2020 com 20 mil inscritos Portanto Colabora com a gente, dá essa força aí Beleza? Então vamos lá, moçada E agora o que vocês querem ver É Mitsubishi, né? Vocês querem ver carro Caminhonete, é isso? Olha meu boné vermelho aí, ó Incrivelmente vermelho Vamos lá agora Olha aí, moçada Mitsubishi Triton Olha quem botou a cabecinha ali Ele mesmo O muso Moçada, a gente vai conferir a altura da caminhonete agora Antes do serviço, certo? E é de vital importância Que a calibragem dos pneus Beleza? Não se esqueçam desse detalhe Calibra os pneus E deixam Vamos deixar os pneus Na mesma quilometragem É, quilometragem Na mesma calibragem 26 libros que ele tá usando 26.2 Então a milionária vai deixar com 26 redondo aqui Entendeu, moçada? Calibrar os pneus Importantíssimo A gente vai medir a altura antes Agora E depois da instalação Beleza? Vamos lá então Moçada do BDA Milionária vai calibrar os pneus Combinado? Olha o muso, moçada Olha o muso Olha ele, moçada Após a calibragem dos pneus Agora vamos conferir a altura original da caminhonete Certo? Muito bem, moçada Vamos olhar aqui Olha lá Aqui o 88 Deixa eu desligar o flash Um momento Agora Olha aí, moçada Que beleza 80 centímetros de altura Mas 88.4 Certo? Vai ser embaixo do fender aqui a medida Bem aqui assim 88.4 Vamos lá do outro lado Muso Conferir os dois lados Certo, moçada? Deixa o muso com a sua habilidade tradicional Ele vai colocar a trena no prumo Bem no meio da roda Netão Essa medida é exata, moçada? Não, moçada Essa medida É aproximada, né? Estamos humanamente medindo a altura Moçada Ó 80 centímetros Desse lado aqui, ó 89.4 Dá uma diferença de 1 centímetro Bom Tem uma net nova Vamos lá, moçada Fica aí, moço Deixa eu mostrar, ó Mesma posição Trena no prumo Tá vendo? A trena tá bem aprumada, retinho E tá dando diferença de 1 centímetro, basicamente Vejam lá 89.4 Ó 80 aqui 80 E aqui em cima 89.4 Aqui embaixo do fender aqui também, ó Muito bem Original de fábrica, dessa forma Muito obrigado, muso Vou ligar o flash novamente Moçada do BDA Veja aí Agora vamos levantar ela E vamos fazer a instalação do kit Beleza, moçada? Então vamos lá Equipe Garra na orelha agora Moçada, antes que a unidade águia Garre na orelha Vamos tirar a prova na traseira também Então vamos Na traseira, moçada É 90 de altura Deixa eu mostrar Um flash Tirar o flash Tchang Tchang Muito bem aí, moçada 90 E 4 e meio 94 e meio na traseira Certo? Vamos pro outro lado Muso 94 e meio Vamos ver aqui 90 90 e 3 e meio Moçada Moçada, realmente Um centímetro de diferença Da caminhonete Deixa eu dar uma olhada Na traseira aqui, muso No visual não aparece, moçada Deve ser uma qualidade Do projeto Uma característica desse projeto Alguma coisa do tipo, né? Enfim Muito bem Agora sim Equipe águia A unidade águia Pode agarrar na orelha Eu tô imaginando o Dimas agora Dimas, ele não consegue parar de rir Ele deve estar chorando de alegria Ele está convulsionando assim Oh, meu Deus Eu acho que ele vai ver esse vídeo Nãs três vezes, né moçada O que vocês acham? Muito bem, moçada do BDA Começou a instalação Do kit altura E kit conforto, moçada Aqui é o kit completo Nessa Triton 2020, moçada Moçada, vocês estão vendo aqui Não está sem a capa Porque atrapalha, né? Milionário Como é que é, milionário? Atrapalha aqui, ó Fica A capa fica até aqui Mais ou menos Aqui é atrapalha É, como nós vamos se focar Aqui no almocedor, moçada Aí vai instalar Tem que A gente tem que É A gente precisa A gente precisa Se focar aqui embaixo Beleza E a capa pode atrapalhar Muito bem Tá aqui o menino chinês Já não auxiliando O milionário aqui Moçada, tá aqui o kit Que vai ser instalado, certo? Aqui é o dianteiro Naquele da Hilux Você já conhece, moçada Esse aqui, moçada É um kit totalmente Aquela da Stake Brasil Esse aqui É da Picape Comfort Então, moçada Tá aqui o kit Tá aqui o kit Da Picape Comfort Você colocar na dianteira E ele vem, moçada Achei interessante, ó Ele vem com esses calços Anti-ruído aqui, ó Tanto em cima Quanto embaixo, ó Esse aqui, moçada Como ele é solto Ele vem solto Tá vendo, ó Ele solta Eu acho que por causa do peso Da peça Bateu e quebrou Esse aqui, ó A gente já passou um silicone aqui E como ele vai ficar Embaixo do prato Ok Aí ele vem Esse material aqui E embaixo Também vai esse material aqui, ó E esse aqui, ó Também vai esse aqui Então É Kit dianteiro Na traseira, moçada Esse kit Comfort Daquele mais alto Tá vendo Aquele mais alto que os outros Bem mais alto Olha aí Aí ele já aumenta O conforto e a altura E aí a gente coloca esses Esses alongadores aqui No amortecedor Né Cê já lembra do da Hilux Quando a gente for desmontar Eu já mostro pra vocês Tá aqui E aqui, moçada Como sempre O Famoso É O famoso manual Olha como é que fica a montagem Então Tá aqui Beleza Começou a desmontagem da caminhonete Vamos tirar os amortecedores De cada lado E vamos montar Beleza, moçada do BDA É isso aí E vamos lá Olha aí, protocolo Águia, lavagem do almocedor. Vocês acompanharam, o almocedor foi lavado, certo? Muito bem, aquele calço que vem no kit, ó, tá aqui embaixo, certo? Agora vamos colocar o calço, vamos colocar o calço no kit, ver essas porcas novas, a gente vai colocar o calço, beleza? Moçada do BDA, deixar o calço ali pro milionário trabalhar, ele vai encaixar aí, moçada, o calço dianteiro, moçada. Muito bem, moçada do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Você sabe quem tava fazendo barulho? Olha ali, quem tá vindo, quem vai vindo da sala de pé, deixa eu ver. Olha só, moçada, ele mesmo. Muito bem, moçada, vamos usar o protocolo Águia, lavado o almocedor. O almoçado do kit, altura dianteiro instalado. Certo? O de calço antirruído embaixo ok, o de cima ok. Alguém conheceu o pessoal da Picape Conforto? Manda essa mensagem pra eles aí. Essa furação aqui não bate 100%, viu? Ela não bate. Né, milionário? Sim. Fala aí, mano. Ela não bate, aí você tem que ou gastar um pouquinho aqui ou dar um entortadinho no parafuso pra dentro pra ele entrar. Viu, moçada? Ela não bate 100% aqui e esse aqui também não bate lá no chassi 100%. Fica meio coisa de fio de cabelo fora da posição. Então pessoal, pra Picape Conforto, se vocês estão vendo aí esse vídeo, dá uma corrigida no projeto aí. Precisa ajustar melhor a posição do parafuso ou ter um parafuso que seja um buraco um pouco como é que eu digo pra vocês, um pouco lateral, com a folga lateral que dê pra ajustar ele. Entendeu? Encaixa os outros dois e um terceiro buraco que você tenha um jeito de encaixar. Tá? Então vamos dar uma olhada, prestar atenção nisso aí, beleza? Bora lá. Vamos colocar lá agora, milionário. Aí, Dimas. Triton, Dimas. Regozijaivo, Dimas. Uma Triton. Moçada, aqui ó. Um ajuste que tem que ser feito na hora de instalar o kit da Picape Conforto. Certo? Você precisa virar o amortecedor aqui, o prato do amortecedor. Porque aqui em cima no chassi é dois parafusos, tá vendo? Dois de frente e um lá atrás. Então você tem que fazer o quê? Você precisa virar esse prato aqui, ó. Você encolhe a mola, encolhe a mola, vira, coloca o kit, vira o prato e coloca ali em cima. Entendeu? Tem que fazer essa... Tem que dar uma inclinada. Virar 180 graus, mais ou menos, o prato do amortecedor original. Aí, porque senão não vai bater a furação. Combinado? E aí, moçada, quando coloca o kit aqui, este parafuso aqui, ó, dá uma dificuldade para entrar, ó. Porque ele fica batendo bem na mola aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Mas a gente colocou. Beleza? Então, moçada. Toda vez que... Aquilo que eu falo. Você mexeu em acessório do caminhonete sempre vai ter uma situação não prevista no projeto do acessório, que é esse parafuso aqui, ó. Ele pega bem na volta da mola. Aí, para encaixar ele ali, deu... Encaixamos. Não deu problema, certo? Aí a gente já colocou aqui, virou o prato, colocou aqui em cima. Aqui do outro lado, idem. Aqui do outro lado, idem, viramos o prato, colocamos o kit, tá aqui pronto montado. Também já colocamos o parafuso aqui em cima, que tá aqui desse parafuso com problema. Tudo pronto, beleza? Então, vamos terminar a parte da frente. Após terminar a dianteira, vamos partir para a traseira, beleza? Instalação de acessório na Triton, moçada. Kit conforto montado na traseira, moçada. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse kit de conforto, moçada. Olha aí. Mais de um pau. Está vendo? Estão instalando um lado aqui, ó. Esse lado está instalado. Aí, este lado aqui ainda está original. Olha a diferença, para vocês terem a diferença do tamanho. Olha o tamanho deste aqui. Olha o tamanho daquele ali, beleza? Vamos instalar agora aqui na traseira também. E esse lado também já colocou o kit, o alongador do amortecedor. Está vendo aqui, ó. O alongador do amortecedor já foi colocado aí. Muito bem, moçada. E aqui, ó. Lembra daquela Live da Dodge Ram que eu falei sobre uns módulos que existiam para fazer, para contrabalancear, para tirar a vibração? Então, isso aqui é uma dessas peças, ó. Ela está aqui, ela promove uma vibração negativa. Vamos dizer assim, uma vibração positiva do Cardin, ela emite uma negativa e uma anula a outra. Entendeu? Essa peça aqui, ó. Essa peça tem a igual da Dodge Ram para eliminar vibrações, ó. Por isso que ela está aqui. Vocês nos perguntam para que essa peça? Justamente para isso. Tirar a vibração. Beleza, moçada? Daqui a pouco a gente finaliza a instalação dos kit conforto nessa Dodge Ram não, pô. Triton. Instalação do kit altura, kit conforto na Triton 2020, moçada. É isso aí. Caminete está com 2.800 km, menos de 3.000 km. Olha como é que ficou, moçada, a instalação. Vamos baixar ela agora, moçada, que depois que instalou, eu estranhei isso aqui, ó. Ficou esticado o flexível, tá vendo? Já está instalado agora, ó. Está instalado aqui, o alongador do amortecedor, o próprio kit conforto aqui na traseira, está tudo instalado e descosticado ali, ó. A parte de chicote, está vendo? Percebe aqui no meio? Deixa eu mostrar para vocês ali, ó. Não sei, está no limite, sabe, ó. Ficou no limite, moçada. Enfim, vamos ver como é que vão baixar no chão agora. E na frente aqui também está pronto. Vocês vão acompanhar o procedimento aí. Está pronto aqui na frente, ó. Montou aqui, montou lá. Deixa eu baixar para vocês em cima, é que fica. Triton 2020. Aê, Dimas. Agora o Dimas não dorme essa noite, hein. Essa noite o Dimas não dorme. Netão, e aí, Netão. O que que você acha da Rádio 2020? Da Triton 2020. Boa, moçada. Boa, boa, boa. Muito boa. Eu estou vendo umas... Umas vídeo na internet, pessoal reclamando da captação do ar dela. Ó, moçada. Como é que ficou o kit aqui embaixo. Picape Comfort. Ficou o kit aqui. Não se esqueçam, tem que girar o prato em 180 graus para colocar o kit, beleza? E aqui também, moçada. Tem que girar o prato em 180 graus. Combinado, moçada? Pronto aqui, ó. Então é isso aí, moçada. Triton e sua frente invocada. Modelo outdoor. Modelo outdoor, moçada. Que aí ela vem com esses acabamentos em preto, né. Como eu falei para vocês. 2.843 quilômetros, beleza? Instalação kit altura. Então é isso aí, moçada. Bora lá. Vamos colocar ali embaixo agora. Dá uma voltinha para a gente medir a altura. Como é que ficou. Triton outdoor 2021. Caminhonete zero quilômetro. 2.800 quilômetros. Os pratos. O cliente só andou. Só foi o dia. Só pediu na internet a peça. Chegou. Ele trouxe. Faz com vontade que ele andou aí, moçada. Qual peça netão que ele pediu? Vocês estão assistindo o vídeo. Vocês já sabem. Estamos falando do kit altura. Isso mesmo. Kit altura e kit conforto. Olha a altura que outdoor ficou, moçada. Você lembra da imagem dela lá no começo do vídeo? Como que tava. Então. E olha como ficou agora. Beleza? Gostaram? Gostaram desse instante? Dessa altura? Ficou invocado dessa maneira aí? Fala aí. Cadê os tritonzeiros do canal? Vão até brilhar o olho agora, hein? Muso. Vamos sempre ele, moçada. Vamos medir quantos centímetros ela subiu. Com aquele lift lá de uma polegada, se não me engano. É de uma polegada, né, Muso? Olha lá, moçada. Aqui tava quanto Muso? Você lembra? 88. 88. Quebradinho aqui. Moçada, ó. 90. 90. E quatro e meio, ó. 94. 94, moçada. 94,4. Esse lado ficou. Vamos do outro lado. O Muso do BDA. O Muso do BDA. O Muso do BDA. Vamos lá. Esse lado aqui, moçada. Olha só. Ficou. 90. E 5,4. Ou seja, moçada. Aumentou exatamente 5 centímetros de cada lado. É isso, né? Errou! Tava com 88 no começo, 88,4 e 89,4. Aumentou 5 centímetros, moçada. Aquele lift ali, seu... A medida dele, moçada. Olha só, é uma polegada. Esse aqui é uma polegada, ó. De uma polegada é 25 milímetros, moçada. Esse lift aqui de uma polegada. E aquele kit altura lá, é... Kit conforto. Vamos colocar ela de ré lá na rampa. E eu vou... Vamos olhar como é que ficou a traseira lá, moçada. Aquilo que eu mostrei no vídeo. Aqueles cabos esticados. Lembra? Pois é. Vamos conferir lá. Olha aí. L200 Triton Outdoor. O símbolo. HPE. Vamos lá, moçada. Vamos colocar lá e a gente já vê como é que ficou, beleza? Então vamos. Aí, moçada do BDA. Kit altura na traseira. Kit altura com kit conforto. Esse lado da Triton. Moçada, em altura de trabalho. Ou seja, com os pneus no chão, né? Tá os pneus aqui na rampa. Vocês estão vendo aqui os traseiros na rampa, certo? A caminhonete não estica, ó. Fica tudo belezinha, tranquilo. Tá vendo, ó. Não esticou. Tem... Tem curso, né? Por que que é folgado assim, moçada? Porque a suspensão só obedece, trabalha, né? Então tem que ter curso para trabalhar. Tá vendo aqui, ó. Então, na posição de trabalho, acredito que não teremos problema. Único problema, vamos dizer assim, se isso pode ser considerado um problema. Se isso poder ser considerado um problema, que talvez não, é na manutenção. Você vai colocar no elevador, vai saber que a caminhonete estica, entendeu? Vai esticar aqueles cabos que eu mostrei lá. O flexível do freio, o cabo do ABS, enfim. Existe essa possibilidade, ok? Mas o que importa é que na parte do freio não tá funcionando, então tá tranquilo. Beleza, moçada? Então é isso aí. A parte dianteira, a parte dianteira, tá ali, ó. Tem esse mecânico aqui, ó. O mecânico Miguel, você tá bom? Tô. Você vai consertar o carro? Você não falou que é o consertor? Peraí, eu vou vir aí. Então vem aqui. Nossa, e agora? Vai ter que me ajudar. Ó, é... É, final de ano, né moçada? Final de ano é folia. Todo mundo brincando, vem criança. Vem visitar o papai. Fala aí, meu filho. Oi. E aí? Como é que você fala lá, galerinha do YouTube? Como é que é? Galera. Oi, galera. Fala aí no YouTube, como é que você fala? Oi, galera. Como é que é? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Fala aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho. O que mais? Não sei. Fala assim. Águia auto mecânica. Auto mecânica. Águia. 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 E o mecânico mig. O mecânico mig. O mecânico mig. Com a camisa do Hulk. Com a camisa do Hulk. Fala Feliz Natal a todos. Feliz Natal a todos. Deus abençoe. Abençoe. Tchau. Tchau. Tchau, mas... É, fala. Mas hoje não é, mas não tá nevando. Não, mas aqui no Brasil não neva não. Natal neve só lá nos Estados Unidos. No Canadá, aqueles lá no hemisfério norte. Sabe onde é o hemisfério norte? Não. Então é bem longe daqui, lá que neva. Beleza? Beleza? Beleza. Então moçada, com essa apoio técnico aqui do mecânico mig. Olha ele aí, moçada. E... Criança é boa demais. Então moçada, gostaram do resultado do serviço? Da instalação? Então é isso aí. É... Pronto. Serviço pronto. quanto caminhonete zero 2020 se eu falei 2021 nos vídeos ignorem é 2020 tá até porque a nova frente a 2021 aquela frente nova né E aí sem moçada caminhonete já foi por rala hein Olha aí já foi por dar uma olhada como é que é o sistema bruto moçada com 2.800 quanto que já sujou né E aí moçada do Mato Grosso e aqui assim mesmo aqui o fichol e a mãe não vê beleza então é isso aí e se não tô com meu boné da Mitsubishi até virar de lado assim ó e moçada eu não coloquei meu boné da Mitsubishi em olha aí já falei com ele então pronto ó desculpa aí tritoseiros colocar a mão na frente aqui agora que eu percebi que eu tô com o boné vermelho agora já foi ele a danada não então moçada é isso aí e assim nós encerramos mais um vídeo do BBA o seu canal de caminhonetes classe A e o Miguel dele apareceu aqui olha lá o Miguel e assim vamos encerrar mais um vídeo do BBA seu canal classe A beleza e antes de encerrarmos claro aproveitando esse tema infantil aqui a mensagem classe A das gêmeas gente eu tenho uma notícia muito legal para vocês o canal tem mais de 20 mil inscritos a gente está bombando é mesmo Laura então não se esquece e dá o seu like se inscrever no canal e não vai ficar só aquele abraço com o coração um beijo águia auto mecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui ele abraço o menino e aí e aí e fala aquele abraço Miguel falei aquele abraço ativo sininho da like do vídeo da like no vídeo se inscreve no canal, se inscreve no canal, garra na orelha, garra na orelha, morde no nariz, morde no nariz, e vamos correr pro abraço, e vamos correr pro abraço, até mais, até mais, fui, fui.